Alguém matou o Super Sonic no GTA V E provavelmente foi algum desses suspeitos Será que foi você, Tails? Ou será que pode ter sido você, Shadow? Porque você acha que fui eu Eu tô olhando pra você porque você não gostava do Super Sonic E quer saber? Eu acho que foi você que matou ele Mas não fui eu Se não foi você, é melhor você explicar agora Porque o Super Sonic já morreu Tudo bem, vou te explicar Eu estava na construção Eu vi o Super Sonic Ei, você aí, Shadow É melhor sair da construção Aí, Shadow, não escuta ele Ok, Pennywise, eu vou te obedecer Ai, meu Deus, o Pennywise tá aqui Eu tenho que correr Rápido, Shadow, pega ele Comando de matar, procedido Vou te matar, Super Sonic Ah não, ferrou, eu vou ter que correr daqui Ai, meu Deus, eu não vou deixar o Shadow me pegar Eu vou pegar esse trator E eu vou atropelar o Shadow Toma essa, Shadow Toma essa Legal, agora é muito melhor eu fugir daqui Ah, então quer dizer que o Pennywise contratou você pra matar o Super Sonic Eu não posso excluir a possibilidade de ter sido você Se bem que, peraí O Super Sonic te atropelou com um trator Tá, eu acho que não foi você mesmo, não Mas ainda tem outros vários suspeitos aqui Quem será que foi, hein? Brick, Brick Oi, oi, o que que foi, Blaze? Foi aquele cara ali Aquele cara O Silver Aquele cara ali O Silver Tem certeza? Sim, sim Eu tenho certeza que foi ele Beleza então, Silver É melhor você me explicar O que que aconteceu? Ah, mano Fica tranquilo Aconteceu maior parada Que maior parada é essa? Pega a visão Vou te explicar tudo Eu vi o carro novo que o Super Sonic tinha comprado Caraca, mané Olha ali o carro do Super Sonic É o carro mais legal do mundo Ah, legal Tô tendo que consertar meu novo carro Peraí Ei, Silver O que você tá fazendo aqui? Ah, menor Pega a visão Eu vou roubar esse teu carro, tá ligado? Ah, sai fora, seu invejoso Esse carro pertence a mim Droga Certo, mano Então você me deixou sem escolha Você acha mesmo que vai me deter com esse seu soquinho de marica? Eu vou te mostrar o que é bom, Silver Toma Eu te derrotei E agora eu vou sair daqui Com o meu carro incrível Uhul Ah, você também, né? Vacilou Ele foi muito inocente Você achou que conseguiria derrotar o Super Sonic com o soquinho Sai fora daqui, Silver Quer saber? Tadinho Velho Tá, mas deixa isso tudo um pouquinho pro lado Porque a única menina daqui é a Blaze E antes ela tinha acusado o Silver Blaze, o que que impede de ser você que matou ele? O que? Não fui eu Eu amava ele Peraí, galera Parece que nós descobrimos quem era a namorada do Super Sonic Vocês dois tinham um caso? Um caso não Respeita a minha história Ele era o meu namorado E eu achei que eu ia casar com ele Então ele estava noivo? Tadinho, galera Tá, não foi você, Blaze Eu vou te deixar de lado Foi você, Vector Seu verdão grande, musculoso e forte Eu tenho certeza que foi você que teve força o suficiente pra derrotar o Super Sonic Como assim? Eu? Você mesmo, Jacarezão Você é o único que tem o poder suficiente pra derrotar o Super Sonic Você tem dentes afiados e é muito forte, Jacaré Eu sei, Vector Foi você que matou ele Não fui eu Eu vou te explicar o que que rolou Ah, olha ali na frente O Sonic Super tem uma bola de futebol Essa é a minha bola de futebol incrível da Copa do Mundo Ei, toca pra mim, seu oriço imbecil Peraí, repete o que você falou, robô Toca pra mim, oriço imbecil Ah, você quer cair na mão? Enquanto eles estavam brigando, eu peguei a bola escondido Botei na minha cabeça e vim correndo pra casa Ah, idiota, eu tenho uma bola Ah, então quer dizer que você roubou a bola do Super Sonic, Jacaré Que doideira Ah, Jacaré otário Você é muito idiota, sabia? Essa bola nem vale a pena Peraí, Knuckles Seu estraga prazeres Deixa ele ficar feliz com a bolinha dele, cara Aí, meu irmão Isso aqui é uma palhaçada Eu só quero bater em alguém com meu super soco Knuckles, Knuckles Peraí um minuto Galera, vocês não tão achando que o Knuckles, ele tá muito agressivo? Eu tô achando que foi ele que matou o Super Sonic Ei, Knuckles, que tal você explicar a sua história pra gente? Eu não vou explicar nada, tá ligado? Não fui eu, cara Ah, tudo bem, mas você vai ter que explicar Porque isso aqui é um processo de investigação Pois é, Knuckles, explica pra ele Cala a boca, Tails Todo mundo sabe que foi você que matou ele Oh-oh É o quê? Que doideira Galera, parece que foi o Tails Mas por que você fez isso, Tails? Ah, droga Me desculpa Fui eu Mas não foi por querer Tails, não é possível Como que alguém mata uma pessoa sem querer? Ah-ha-ha Foi um acidente Eu estava aprendendo a pilotar um avião Ai, droga Olha só A gente tava andando de avião Tails, você tem certeza que é seguro andar nesse avião? Claro, meu amigo Vamos comigo Você vai se divertir pra caraca Entra aí Eu já sou expert nisso Eu sou muito bom Pilotando avião Tá bom, então vamos lá Segura Uau Ah, não acredito Eu apertei a técnica de ejetar Não Meu Deus, que forma mais idiota de se morrer. Tails, você vai ter que responder Processo na Justiça para ver se você fica livre ou solto. Gente, eu espero que vocês tenham se divertido com esse vídeo. Se você gostou desse, você vai gostar dos dois vídeos que estão aparecendo na tela agora. No de cima, a gente descobre quem matou o Sonic no GTA. E no de baixo, eu transformo um homem até um homem mais poderoso da Terra. Aqui no GTA. Um beijo e até a próxima. Tchau, pessoal!